Olá Nerd, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Alternativa Nerd. E nos últimos dias fomos bombardeados com novidades aí da Marvel, incluindo o trailer de Deadpool e Wolverine, a confirmação do elenco e artes conceituais do filme de Quarteto Fantástico, e para finalizar, um trailer bem legal de X-Men 97. E essas novidades parecem ter agitado a internet, mas será que elas são suficientes para fazer o MCU dar a volta por cima? Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! E para quem andou um pouco de desatualizado nos últimos dias, a Marvel liderou o primeiro trailer oficial de Deadpool e Wolverine, o terceiro filme do mercenário Tagarela. Em poucas horas o trailer se tornou um dos mais vistos da história, e parece ter caído nas graças do público. Mas não contente só com essa novidade, também foi oficializado o elenco do Quarteto Fantástico através de uma arte oficial em comemoração ao Valentine Days dos Estados Unidos, o que também empolgou muitas pessoas que estavam ansiosas por novidades envolvendo o filme da primeira família da Marvel. Por fim, foi divulgado o trailer de X-Men 97, animação que promete continuar a clássica série dos filhos do Otamo, e essa, meus amigos, tocou o coração de todos os nostálgicos e não nostálgicos. Embora as novidades sejam promissoras, nós estamos carecas de saber que a Marvel decepcionou ultimamente com algumas produções. Embora ela tenha acertado muito com Guardiões da Galáxia Vol. 3 e O Terceiro Homem-Aranha, é notável o desgaste que tantas produções saindo ao mesmo tempo causaram ao público. Claro que a gente tem que levar em conta a qualidade quando olhamos para isso, mas é essencial olhar também para o que é o verdadeiro problema do MCU hoje, a obrigação de uma continuidade. Nas fases anteriores, todos os filmes estavam preparando o caminho para o grande confronto com o Thanos, certo? Mas depois do ápice que foi o ultimato, a Marvel dobrou o número dessas produções com as séries e todas elas foram prometendo eventos através de cenas pós-créditos e referências, que nunca aconteceram de fato. Para ilustrar isso, vou citar duas produções. Shang-Chi, que em sua cena depois dos créditos, mostra que os anéis que o protagonista agora usa eles estão emitindo um sinal para alguma ameaça oculta. E na cena Capitã Marvel, Hulk e Wong aparecem prometendo ajudar o personagem com isso. Essa cena sugere que os lindadores ainda são uma equipe unida após o ultimato e tem uma grande ameaça por vir. Mas no que deu isso? Em nada, porque não há menção alguma dessa situação na sequência de Capitã Marvel. E menos ainda sobre a situação atual dos lindadores. Eu tá de brinqueixo aí, Timi, cara? Outro exemplo é a cena pós-crédito de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, onde uma grande crise multiversal é estabelecida e isso não é citado em outras produções. E até agora não sabemos para onde isso vai levar. Ou seja, são muitas produções, filmes e séries entregando a qualidade baixa e prometendo eventos grandiosos que nunca chegam. Talvez as pessoas estejam cansadas não da Marvel em si, não de super-heróis, mas sim desse senso de continuidade entre uma produção e outra e promessas de grandes eventos. Com isso em mente, eu acho que o melhor caminho para a Marvel agora é reduzir essa obrigação de continuidade do MCU e oferecer uma boa experiência. A promessa para o futuro fica para depois. O trailer de Deadpool e Wolverine parece um pouco com o que estou sugerindo aqui. Embora ele esteja dentro do MCU, a intenção do filme parece mais fazer comentários ácidos para o legado do estúdio e celebrar o antigo universo da Fox, trazendo rostos conhecidos em uma aventura cheia de violência. O Quarteto Fantástico, por outro lado, vai ser orientado na década de 60, mais especificamente em 1963, e isso não poderia ser melhor. Uma nova aventura, distante de todo esse papo de multiverso, Kang e sem obrigação de referenciar eventos dos Vingadores. Já X-Men 97 é óbvio, ele é uma continuação da aclamada série animada, mas parece funcionar perfeitamente sem precisar assistir o desenho clássico. E tem mais uma coisa que eu acho que pode ajudar muito o MCU no futuro, e isso se chama identidade própria entre suas produções. Ok, ok, sabemos que a fase 4 meio que tentou fazer isso com a mulher Hulk. Era uma comédia cheia de metalinguagem, Shang-Chi um filme de artes marciais e Lobisomem na noite era um curta-metragem de monstro clássico. Nenhuma dessas produções caiu na graça do público, porque embora eles prometessem algo diferente, isso era só enfeite. Todas elas seguem o mesmo tipo de comédia que já estávamos familiarizados com dezenas de confrontos em um CGI duvidoso, e monstros fofinhos em CGI. Nenhum Lobisomem na noite conseguiu fugir disso, e olha que tentaram. Elas tinham uma identidade própria, mas só até certo ponto. Todas elas têm a mesma cara no fim das contas. É isso que Deadpool e Boberini podem fugir com seu humor mais sujo e sem limites, violência e sem medo de soar caricato e cafona, com os uniformes mega coloridos. O mesmo vale para quarteto, e só de escolher a limitar de suas aventuras na década mais importante da cultura pop dos Estados Unidos, já ganha muitos pontos. Pensa só, a cara retrô que o filme pode ter, cores mais vibrantes, uniformes diferentes, e nada daquela paleta de cores cinza e nanotecnologia que fazem os uniformes de super-heróis surgirem do nada. E olha só para o X-Men. É uma animação tradicional 2D, mesclada com 3D, e o resultado parece muito bem acabado. Fugindo de padrões recentes, indo para uma ideia mais experimental, igual aos filmes do Aranhaverso. Para sermos um pouco justos com a Marvel e o MCU, sua forte característica sempre foi as produções interconectadas. Mas depois de 35 filmes e 15 séries, o padrão de gosto vai mudando. É só pensar que a forma que a gente consome filmes e séries mudam. Nossa maturidade muda e por aí vai. Então, esse é um ótimo momento para eles se reinventarem e conquistar nós, o público. De novo, com bons personagens e boas histórias. As continuações e o futuro a gente deixa para depois. E vocês, o que acham desse novo capítulo? Acham que com essas ideias a Marvel pode dar a sua pauta por si, não? Concordam, discordam? Deixa aí nos comentários. Eu vou ver por aqui. Um grande abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau.